... chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org barra nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Lbv.org barra nota 10. Lbv.org barra nota 10. ... sobre medicina ayurvédica, sobre medicina tibetana, menos um pouco, mas também falamos aqui de ayurvédica e tibetana, e unir tudo isso, esses conhecimentos tradicionais, esses conhecimentos ancestrais, ao que há de mais moderno na área da medicina, da saúde, da terapia, da qualidade de vida e bem-estar. Obviamente que tudo isso, a ciência hoje, passa pelo desenvolvimento da física quântica, da ciência da física quântica, da medicina quântica, que hoje se fala muito, acaba virando até um pouco de um abraço quântico, um aperto de mão quântico, um beijo quântico, uma carta quântica, um e-mail quântico. Hoje assim se banalizou um pouco essa questão da quântica, mas de qualquer maneira, a física quântica hoje está sendo aplicada assim na área da medicina. Às vezes as pessoas falam, não, mas pô, a quântica, isso é muita viagem e tal. O celular, quem usa celular, é transmissão de informação. A gente trabalha com a física quântica, com a medicina quântica, com frequências. Isso aqui está o que mais pode comprovar a existência e a comprovação da física quântica em relação às próprias frequências. Quando eu digito um número aqui e cai no seu número aí, no seu celular, é um código informacional que sai daqui, conecta no espaço, no satélite, no éter, a frequência adequada com o seu número, do seu celular e faz as conexões. Isso comprova que a gente pode utilizar as frequências, as informações nas áreas da saúde. E é isso que a gente faz com os nossos aparelhos, que são desenvolvidos pela nova ciência, que estão lá todos disponíveis na nossa loja virtual e que comprova isso. Potentizer, o CESAPER, o Hidrovitalis, o pequeno, o grande, os aparelhos que a gente faz diagnóstico, o ProSync, o próprio RioTeste, que advém da teoria e do trabalho japonês do Rio Doraco. Então, a gente sempre trabalha com esses tipos de informação em frequências que o mundo da física quântica traz para a área da medicina. Aliás, quando você vai no médico convencional e passa por uma ressonância magnética, é outra comprovação de que o exame é feito por intermédio de ressonância. Se há uma ressonância magnética capaz de entrar dentro do seu corpo para modular, para fazer imagens mais perfeitas possíveis dos seus órgãos internos, por que a gente não pode usar a biorressonância para fazer avaliações e a própria ressonância para fazer tratamentos de órgãos, funções, sistema linfático, sistema circulatório e etc. Então, a proposta do Salutes, criado aqui em 13 de junho de 2009, portanto, vai fazer 10 anos que estamos no ar aqui na Altv, com muita alegria, com muito orgulho, com muito prazer, difundindo o que há de mais moderno e mais certo, mais verdadeiro na área da saúde ancestral e presente e também futura. A gente fala de passado, presente e futuro. Busca linkar tudo isso. Essa proposta em janeiro, em junho de 2009, surgiu quando a gente percebeu que a acupuntura seria uma das medicinas do futuro. Ela tem tudo para isso, tem os compêndios da medicina tradicional chinesa, tem tudo para ser levado também ao futuro. E nesse presságio, lá em junho de 2009, se mostrou correto, porque a gente, todos os aparelhos, todas as modernidades da física quântica se baseiam muito em questão de energia. E a medicina tradicional chinesa e a acupuntura em especial trabalha exatamente com meridianos, com meridianos da energia orgânica, metabólica. Tudo isso porque o Salutes é um programa que visa o resgate e a vibração da própria vida. O Salutes é um programa que visa o resgate e 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 o resgate. Estamos aguardando, doutor Alain Dutra, nosso convidado de hoje, que em São Paulo está chovendo bastante, o trânsito está realmente infernal, faz dez minutinhos que eu consegui chegar. Eu acabei de sair, eu saí mais cedo para poder chegar no horário e realmente o trânsito está bastante complicado, a marginal está toda parada. As coisas de São Paulo. Nós estamos transmitindo pela Altv, pelo site da Altv e também pela minha página do Facebook, que estou acompanhando pelo meu tablet aqui. Vocês podem fazer comentários, dicas, sugestões, tudo por aqui no nosso programa de hoje. Estivemos, neste final de semana passado, no Hotel Pestana, aqui em São Paulo, no curso promovido pela Nova Ciência e pelo Instituto Bem sobre Autismo. Foi um curso bastante puxado, muito interessante. No primeiro dia foi das oito e meia até as oito da noite, no sábado, e ontem também não foi diferente. Ontem começou umas nove horas, nove e pouco e terminou por volta de vinte horas. Vários profissionais, inclusive a doutora Poliana Castro, que foi entrevistada no Salutes, na TV Guarulhos, na versão de sexta-feira, 14 horas e 30 minutos na TV Guarulhos, toda sexta-feira, deu palestra, o Alexandre Távola, como falou bastante, a Fernanda Bem, outros profissionais falando da aplicação do ozônio, do ozônio e terapia, e foi um curso bastante profundo, bastante interessante. Você consegue acessar a nossa página, Xerec, para mostrar? Teve algumas fotos que a gente acabou fazendo. Facebook baldã.johncarlos. Ou João Carlos Baldã, você vai achar a página do Facebook, tem umas duas publicações para baixo, tem duas versões, tem fotos do sábado e fotos do domingo. A gente estudou, então, o que são os conceitos do autismo, desde a palavra da doutora Geisa Quental, também falou bastante, que já foi entrevistada por nós aqui. Esse é o Alexandre falando aí para a nossa plateia. A plateia está, olha, para vocês verem, está bem lotada. O curso foi bastante, tinha muitos profissionais, geralmente médicos e terapeutas, nutricionistas, aí as questões neurológicas, sistema nervoso central, como é que funciona na cabeça do autista, pode andar mais um pouquinho. Isso, olha aí, a plateia é bastante lotada, a plateia, médicos do Brasil todo, como sempre, né? Esses cursos de extensão da nova ciência, vem médicos, terapeutas, nutricionistas, fisioterapeutas, profissionais das mais áreas, diversas áreas da saúde do Brasil todo. Esse aí é o outro dia, é o domingo, o Alexandre novamente falando. Tem mais foto? Olha essa outra visão da plateia, todo mundo interessado, escrevendo, anotando. E como eu estava dizendo, a gente tratou desde a etimologia da palavra do autismo, quais são as evidências metabólicas, como você identifica uma criança, né? Um bebê que está com autismo. Geralmente, as pessoas têm uma certa dificuldade, acham que a criança é muito calma, né? A criança é calma, tranquila, mas ela é tranquila, às vezes, até demais, porque ela não reage com o meio ambiente. Quando ela fala, aí a diferença, bota lá aquele lá, isso aí, a diferença entre o cérebro, na foto esquerda, não sei se dá para você ver aí no seu monitor, no seu celular, na foto esquerda tem dois cérebros. O extremo esquerdo é de um cérebro autista, e do lado direito é um cérebro normal. Dá para se perceber que eles têm hiperatividade no cérebro do lado esquerdo em relação ao direito. E ambos têm recebido o mesmo estímulo. O mesmo acontece na fotografia do lado direito, em que há uma hiperativação. Pode voltar aqui, Xerak. O que se percebe é que até a cabeça, o cérebro do indivíduo, da criança autista, do indivíduo autista, é um pouco maior até do que as pessoas normotípicos, que costumam falar, mais ou menos considerados normais. Na verdade, o que a gente acabou concluindo no final do curso ontem é que todo mundo tem um pouco de um traço certo autista. Não o autismo clássico, que tem o CP450, que é um marcador, tem uma disfunção neurológica, são hipersensíveis. às vezes a criança põe a mão até nos ouvidos, porque aquele ruído tem uma capacidade de... A gente escuta até 10 mil hertz. Os autistas conseguem ouvir até 20 mil hertz. É que nem aqueles aparelhinhos que é para afastar rato, afastar cachorro, etc. É um aparelhinho que emite uma frequência próxima aos 20 mil hertz que a gente não ouve, mas o cachorro ouve, sim. Morcego ouve, o rato ouve, não, por isso que eles são afastados por intermédio desse som, que a gente chama de ultrassom, porque é um som muito alto. Os autistas geralmente têm uma certa sensibilidade e são capazes de ouvir esse ruído. Mas eu estava dizendo que como é que a gente percebe em relação a uma criança que tem um traço autista, né, T-E-A, transtorno do espectro autista. Essa palavra espectro também é uma coisa bastante interessante, porque na verdade não é uma faixa que se fala ah, essa pessoa é autista. Na verdade é um espectro que pode ter vários tipos de sintomas, alguns mais, outros menos, né, tem vários tipos de gráficos de sintomas em que você pode identificar uma pessoa ou uma criança autista. Mas geralmente é isso. Ela tem uma certa dificuldade de relacionamento com o meio externo. A criança fica muito ensimesmada, muito no seu mundo próprio, não interage com o meio ambiente, com as outras pessoas. Outra coisa, você pode até chamar, às vezes, pelo nome e essa pessoa não retorna, ela não interage com esse tipo de chamamento. Você pode chamar pelo nome, ela não reage ou tem outros estímulos externos que acontecem, todo mundo reage, ela tem uma série de dificuldade para poder reagir a esses estímulos. Estou colocando aqui ao vivo para marcar a minha publicação. Tem dois compartilhamentos. Jussara Pontes Cortes está curtindo aqui a gente, está dando um positivo. Muito obrigado pela participação. Então, é muito importante identificar o bebê autista o quanto antes para poder já fazer alguns tipos de intervenções. O que a gente estudou também ontem sobre a microbiota intestinal, que não é só para o autista, porque na verdade ele tem um processo inflamatório muito grande, a partir principalmente da área digestiva e do microbioma, da microbiota intestinal. Então, você que tem parentes, filhos autistas, conhece pessoas que têm crianças autistas, primeiro passo fundamental e o mais importante é a retirada total e sem negociação, do glúten principalmente e do leite de vaca. Obviamente, o leite de vaca, além da lactose, tem a caseína, que é uma macromolécula, é uma proteína que acaba não sendo digerida por nós humanos, nem por pessoas normais, muito menos pelos autistas, que acaba causando uma inflamação intestinal, que acaba virando uma inflamação crônica. Pela medicina tradicional chinesa, sabemos que o intestino delgado está diretamente ligado ao coração, portanto, as questões das emoções, as questões ligadas ao Shen, pela medicina tradicional chinesa, o coração é a sede do espírito, portanto, também a mente está ligada ao coração para a medicina tradicional chinesa, que, aliás, é fantástico. Você imagina, há uma frase da qual eu gosto muito, que a gente tem que pensar com o coração e sentir com o cérebro, ou seja, a gente tem que sentir com razão, sentir com o cérebro, sentir com não ser tomado pelas emoções, e pensar com o coração, ou seja, pensar amorosamente, pensar emocionalmente de uma maneira correta. É o que se fala hoje de inteligência emocional e etc. Os chineses falam isso, como eu disse, há 5 mil anos. Há 5 mil anos a gente aprende pela medicina tradicional chinesa, o coração é a sede do Shen, é a sede do espírito, portanto, está ligada diretamente com a sede da consciência, a sede do espírito, e que tem que ser muito bem ministrado. E o coração, o órgão acoplado do coração é o intestino delgado. Hoje a medicina fala, medicina oficial, contemporânea e ocidental, que todas as patologias, todos os problemas de saúde começam nos intestinos. Sabemos disso, repito, pela medicina tradicional chinesa, há 5 mil anos. Tudo começa pelo intestino. O intestino delgado é o que faz a seleção dos alimentos, para o que vai virar músculo, o que vai virar proteína, vitamina, o que vai alimentar o tendão, o que vai alimentar o osso, o que vai virar cálcio, os micronutrientes, os minerais. Você imagina, você vai lá almoçar, você come lá, vários tipos de alimentos e tem uma inteligência no intestino delgado que vai separar o que é proteína, o que é vitamina, o que é micronutrientes com seus minerais absolutamente importantes, o cálcio, o magnésio, o zinco, o flóssil, o potássio, etc. Isso tem um trabalho inteligente, a gente não pensa com isso, porque o nosso sistema nervoso autônomo é o que acaba fazendo essa distinção, essa separação. E no indivíduo autista, na criança autista, não pode haver, sobretudo, qualquer tipo de inflamação intestinal, porque ele tem um cérebro maior, ele é uma pessoa mais sensível, sensibilidade exacerbada, inclusive a gente acha que são pessoas muito especiais, são especiais no sentido de, até melhores do que as pessoas normais, porque tem uma hipersensibilidade, tem uma sensibilidade capaz de ser muito, muito além dos outros. Tanto é que, quando eles focam em um determinado tipo de coisa, geralmente, eles são muito melhores do que os normotipos. O Xerec, qual é aquele jogador de futebol que tem um espectro autista? É de Portugal? É de Portugal ou não? Fala alto. O Messer, Messi, Messi, é o Messi. O Xerec está no aquário lá, é tudo criado aqui para eu não ouvir ele, ele também não me ouvir, então a gente imagina, quando quer conversar, não tem, precisa colocar aquela canequinha aí para a gente conversar, viu, Xerec? Tem cinco comentários aqui, mas eu, a, Cacur, Siouf, o som perfeito, é o Xerec, viu, isso aí é o Xerec que é o responsável por isso. Muito bom o tema, grata, Ellen Cristina, Rosimeire Martiniak, qual profissão é indicado para a detecção do autismo? Excelente pergunta. Geralmente é o neurologista, viu, Rosimeire? Geralmente é o neurologista. Um dos problemas que nós tratamos também lá no curso, nesse final de semana, é também a dificuldade do pediatra reconhecer, porque o pediatra que é o médico da criança, ele que é o primeiro a detectar e aí se ele acha que tem alguma coisa, tem vários testes que podem ser feitos pelo neurologista que geralmente vai avaliar o sistema nervoso desta criança. Então é o pediatra em conjunto com o neurologista. O pediatra é o primeiro passo para ele perceber a detecção do problema e em seguida o neurologista. Agora, tudo o que nós aprendemos ontem, tudo o que nós estudamos ontem, além do tratamento clássico, nós estudamos todas as nossas possibilidades com a área de frequência, com a área de nutrição, com a área de TMS, que são disparos de... disparos magnéticos, que podem dar, inclusive, na área frontal, quando a criança está muito agitada, o PC-ZAP, os frequenciais que nós trabalhamos com o Potentizer e etc. E a primeira coisa que a gente sempre faz no nosso consultório, seja lá qualquer tipo de patologia, a primeira coisa que a gente faz no nosso consultório é limpeza, que a gente chama de limpeza do terreno biológico. Limpeza do terreno biológico, seja qualquer patologia. É depressão, é enxaqueca, é neuropatia, é diabética, é diabetes, esclerose, problemas emocionais, problemas metabólicos, intoxicações. Primeiro passo, detox. Detox. A gente faz uma avaliação de metais tóxicos, a presença de metais tóxicos no indivíduo, ver quais são os metais tóxicos que estão mais presentes naquele metabolismo, ver a possibilidade de vírus, bactérias, protozoários, vermes. E a gente sabe que hoje todos nós estamos contaminados. É impossível você falar, ah, não, mas eu tenho uma vida regrada, só como comida orgânica, não como glúten. Vai fazer o teste, aparece, desculpem, aparece o... o Serec, dá uma abaixada no ar aqui, que está muito seco o ar aqui, meu amigo, por favor. Eu não consigo falar. Todos nós estamos absolutamente contaminados, porque você abre o chuveiro, você recebe flúor na tua cabeça, além do cloro, além do alumínio que se coloca nas usinas de tratamento de água para poder decantar. Então, o alumínio, ele é utilizado para decantar a água, para poder, depois que vai toda aquela toxina para embaixo do fio, do tanque, para poder depois fazer o filtro e etc. e tal. Então, o alumínio, geralmente, ele é consumido, normalmente, pelas pessoas e está absolutamente impregnando e contaminando diversas pessoas. Então, o primeiro passo para o tratamento também é a detox, de metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários e etc. Então, falamos desse primeiro passo, as importâncias da retirada total de glúten e leite absolutamente proibidos, proibidos porque causam uma inflamação e como havíamos dito, como dissemos, o indivíduo autista, ele é mais sensível. Então, a questão inflamatória intestinal desse indivíduo vai causar muito mais danos do que o pessoal chama, que eu não gosto dessa palavra, que é chamada de normotípicos. Esse normotípicos é uma coisa parece que meio segregacionista, o pessoal fala tanto de racismo, hoje não pode falar nada que você já é preconceituoso e tal, mas o normotípico também, para mim, segundo entendo, é uma palavra também absolutamente preconceituosa. Qual profissional indicado para detecção, já falamos, Jussara Pontes, Ellen Cristina, muito bom o tema, grata, seja sempre bem-vinda, Carcur, Seouf, também o som perfeito, muito obrigado a todos, são 14 horas e 25 minutos, vamos agora finalmente começar o nosso programa de hoje, o doutor Alain conseguiu vencer o inferno que a Marginal se tornou, São Paulo está um caos, como eu disse, todos nós atrasamos um pouco, inclusive o doutor Alain atrasou um pouco, acabou de chegar, seja muito bem-vindo doutor Alain Dutra, é um grande prazer estar aqui novamente e peço desculpas aos espectadores, aos internautas que estão assistindo pelo atraso, mas hoje realmente estava um caos aí, realmente está, fecharam vias e etc. É, fecharam vias, está uma chuva intermitente, não está com enchente, mas é uma chuva intermitente, faróis aqui próximos da Avenida Morumbi não estão funcionando, tem o DSV que às vezes mais atrapalha do que ajuda, a minha impressão é que se não tivesse o DSV deixado tudo farol apagado, os motoristas acabam se virando. Talvez fosse melhor, né? É, porque põe os caras ali e eles acabam piorando muito, eles conseguem piorar muito. E o tema de hoje no nosso programa é sobre nutrição, os suplementos nutricionais, doutor Alain Dutra é médico, urologista, médico integrativo, tem várias pós, tem postado muita coisa no Facebook, muitas coisas interessantes, mas sobretudo a nutrição e a alimentação. E a ponta de hoje vai falar sobre o coração, esse órgão que a gente tem que pensar, pensar com o coração. Então, como é que a gente nutre, como é que a gente suplementa para ter uma boa saúde coronária, cardíaca, coracional, como dizem as tradições? Então, eu gostei muito de abordar esse tema com você pelo seguinte, nós temos aí vários pacientes, que a gente observa que a pessoa vai envelhecendo, acontece uma série de fenômenos, um deles é a parede da artéria que começa a ficar mais endurecida, menos elástica, isso porque o metabolismo do óxido nítrico não funciona tão bem quando você é jovem, você tem alguns precursores do óxido nítrico, a arginina e a citrulina, que na pessoa mais velha já não tem a mesma eficiência na transformação pela enzima nítrico-óxido sintetase no óxido nítrico. Isso é uma baixa de enzima? Porque isso nós tratamos inclusive ontem da possibilidade de intoxicações e inflamações por conta da falta de enzimas. Se eu como determinados tipos de alimento, eu não tenho as enzimas para quebrar isso e virar proteína, aminoácidos, etc., eu acabo tendo uma inflamação intestinal. Isso acaba acontecendo também por causa da idade? Sim, acontece por causa da idade. Não são enzimas digestivas, são enzimas que atuam na parede da artéria, no endotélio. Sim. E elas vão perdendo essa eficiência de transformar os precursores, que é o aminoácido ou a arginina, no óxido nítrico. Então, quando a pessoa vai envelhecendo, uma coisa acontece muito interessante, você fica dependendo mais e mais do microbioma oral, da cavidade oral. Porque existem bactérias na boca que quando você ingere, quando você mastiga a couve, por exemplo, o nitrato da couve pela ação dessas bactérias intestinais vira nitrito e o nitrito com a ação do ácido tomacal vai virar o óxido nítrico. Então, quanto mais velho você se torna, mais importante você valorizar o seu microbioma oral, da cavidade oral. Porque você tem menos eficiência das vias metabólicas que usa a arginina para transformar o óxido nítrico. Isso vai acontecendo várias outras coisas também. Além do endurecimento natural da parede da artéria, vão se formando aquelas placas de ateromas. Ateromas, que é gordura, praticamente. Que é gordura. Que vai lá para... Que não é o colesterol, como já outros médicos vieram aqui, não é o vilão. Isso é uma coisa muito importante de falar, porque o que acontece é o seguinte, existem vários fenômenos que estão sendo muito estudados nesses últimos 20, 30 anos, que são fenômenos autoimunes na parede da artéria. Acontece uma inflamação na parede da artéria e essa inflamação é que tem que ser resolvida de alguma maneira. O colesterol, na verdade, que é tão colocado como vilão, ele vai lá para tentar ajudar. É o bombeiro. Ele é o bombeiro. Ele vai lá como se fosse um band-aid. Ele vai lá junto com o cálcio, gruda na parede da artéria para permitir que essa parede da artéria, o endotélio... Não fure, né? Não fure e essa endotélio possa se cicatrizar. O que acontece é que se esse processo inflamatório persiste, autoimune, o que vai acontecer? vai... Esse colesterol vai acabar virando parte do problema. Ele vai ser incorporado junto com a placa, ele vai ser engolfado pelas células de defesa, os macrófagos, vão formar células espumosas e as células espumosas vão calcificando, calcificando e vai formando aquela placa e vai entupindo a artéria. Então, o colesterol acaba virando aquele bombeiro, igual aconteceu naquela tragédia lá de Nova York, que os bombeiros morreram, tentando salvar as vítimas das atentadas terroristas, eles passam a ser vítimas junto com a parede da artéria. Então, ele... Por isso que toda vez que você vai fazer um estudo em cadáver, você encontra o colesterol no meio da placa. E aí, os primeiros estudos que foram na década de 40, eles colocaram o colesterol como um bandido, como um culpado, porque ele estava sempre nascendo do crime. Igual naqueles filmes policiais, que o sujeito vai lá para tentar resolver, chega lá, a vítima já está morta, ele pega na arma do crime... Aí virou bandido. Aí vira bandido. Aí vira a polícia e prende ele, né? Na verdade, ele foi lá só para tentar resolver, não conseguiu resolver. Verdade. Então, isso é muito importante, pessoal, você tem que entender, nós temos mais de 100 fatores de risco para doença cardiovascular. E 25 desses fatores de risco são muito importantes. Só que o cardiologista que não entende muito de nutrição, não entende muito de biologia, nem de essa parte bioquímica, ele só fica focado no colesterol. Colesterol, 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 colesterol o dia inteiro, né? Então, tem vários outros fatores de risco. Por exemplo, uma coisa que eu vejo poucos médicos pedindo é a homocisteína. Que é um sangue muito importante. Um marcador absolutamente inflamatório. É um marcador inflamatório, é um marcador muito importante num processo biológico no nosso corpo que frequentemente não está funcionando bem, que é a metilação. E quando você não tem uma boa metilação, você aumenta muito o seu risco de doenças cardiovasculares, de infarto, de AVC, de câncer. Inclusive, muitas pessoas colocam os hormônios como bandido dos cânceres. Na verdade, o que acontece às vezes é que essa mulher às vezes não está com uma boa metilação e por não ter uma boa metilação, ela não está formando os metabólicos corretos do estrogênio. Exatamente. E acaba tendo câncer por causa disso. Não é por causa do estrogênio, é por causa da falta de metilação. Exatamente. Aliás, ontem, no tema, o doutor Dallan não pôde no curso, a gente teve aquele curso do autismo, principalmente, o advento da CP450 advém da mãe e um dos fatores, você fala assim, eu vou ministrar aço do fólico para a mãe, a mãe começa a tomar aço do fólico adoidado e se ela não tiver a capacidade de metilação, ela vai criar uma toxina que pode favorecer, inclusive, o aparecimento do autismo. Por isso, até falamos do metilfolar por conta da falta da metilação e da fosforação, como é que é? Fosforalização. Fosforilação? É. Quer dizer, os dois tipos de metabolismo que não estão adequados ao metabolismo materno que pode, inclusive, causar toxinas importantes na gestação. exatamente. Então, essa questão da homocisteína e da metilação é muito importante no autismo também, né? Agora, você poderia explicar, tentar explicar com termos que as pessoas não tão profissionais como médicos possam entender esse processo da metilação, porque a metilação também é um processo de decomposição. Então, eu criei uma metáfora para poder, até eu fiz um vídeo no meu canal sobre metilação e para tornar isso menos difícil de entendimento, eu criei uma metáfora. Eu vou falar essa metáfora para vocês aqui agora. imagina que sua casa está pegando fogo e você tem que apagar o fogo dessa casa. E aí, tem um córrego próximo da sua casa que vai ser a fonte de água que você vai apagar o fogo da casa. E aí, você convoca os seus vizinhos, os seus 20 vizinhos de um lado, 20 vizinhos do outro, e vai todo mundo te ajudar a apagar o fogo. Então, fica lá um vizinho do lado do córrego e faz uma fila indiana até a sua casa. Cada um vai passando um balde de um para o outro até chegar em você que você vai jogar a água no fogo. Então, a metilação, na verdade, é como se fosse esse processo. O radical metil é a água que vai apagar o incêndio, que é a inflamação. Que tem que ser carregado. Tem que ser carregado de mão em mão. E essas 20 pessoas que fazem essa fila indiana entre o córrego e a sua casa são várias moléculas que vão passando de mão em mão esse grupo metil que é a água. Então, se você não tiver esse processo de passar de mão em mão esse radical metil correto, você vai inflamar a inflamação que está sendo representada pelo incêndio. Então, é isso que é em termos gerais a metilação. E a metilação depende de várias enzimas e essas enzimas dependem de vitaminas do complexo B. Principalmente. B2, B6, B9, B12. Então, é muito importante que as pessoas que tenham B12 baixo têm que corrigir isso daí, que é uma coisa muito comum nas pessoas que têm pouco ácido no estômago. E também essas mulheres, são 30%, 40% das mulheres e dos homens também, que têm uma alteração genética, que você chegou a falar agora, que é a alteração num gene chamado MTHFR, que é mitileno-teta-hidrofolato-redutase. Esse gene é o que converte o ácido fólico no metilfolato. Sem essa conversão, você não consegue fazer a metilação direito. Então, muitas mulheres, por exemplo, que tomam ácido fólico na gravidez ou em outros momentos da vida, não deveria ser ácido fólico, deveria ser metilfolato, porque ela não consegue fazer essa conversão. E além de não fazer a conversão, doutor Alain, parece que fica um resíduo metabólico aí que não é, que também é ruim, né? Exato. Porque o fato de não fazer a metilação é como se você não fizer, a grosso modo, seria como se você comesse um alimento que não foi bem digerido. É por aí, você começa a acumular essas substâncias intermediárias, né? Que o fígado tem que dar um jeito de resolver isso daí. Sim. Porque aí você não consegue chegar no lugar final, né? No metilfolato. Fica sobrando muito ácido fólico e excesso de ácido fólico é tóxico para o organismo. Por isso que dá problema se você pega uma mulher que não tem metilação adequada. Às vezes ela deu azar, ela tem, você tem dois, duas mutações diferentes. Pode ser homozigoto ou heterozigoto para cada uma dessas mutações. Se você tiver um azar de ser homozigoto para as duas, você, o ácido fólico passa a ser um veneno. Em vez de estar ajudando a mulher grávida, está atrapalhando ela. Em vez de ajudar, está piorando. Rosimeiro e Marginac, muito obrigado, Baldano, de nada, sempre disponha da gente quando a gente puder. Carla Marques, boa tarde também. Erin Cristina, muito bom tema. Ruth Felit, Felite e o Carcur, o Tiof também estão assistindo aqui com a gente. É um prazer sempre ter isso. Então, a gente, voltando a falar, são 25 fatores de risco que são os principais para a doença cardiovascular. Quando a gente fala de doença cardiovascular, a gente está falando de infarto, de AVC, AVC inclusive. AVC também é cardiovascular, porque está dando um problema na artéria que irriga o cérebro, que pode ser um ramo da carótida ou da vertebral. Então, essas doenças todas têm essa origem de doença na parede da artéria. A parede da artéria está doente. Então, pode ser uma oceína alta que nós acabamos de falar, pode ser um fibrinogênio elevado, pode ser uma relação inadequada entre o ômega 3 e o ômega 6. Você come muito pouca ômega 3 e você come excesso de ômega 6. Isso é um problema muito atual, né? Que a relação hoje está 20 para 1, 20 ômega 6 para 1 ômega 3. Então, você é obrigado a comer óleo de linhaça, linhaça, chia, algas, né? Ou óleo de peixe para poder suprir esse ômega 3 também, porque isso aí é um fator de risco. Falta de ômega 3 é um fator de risco para a doença cardiovascular. Também, hipotireoidismo, outro fator de risco de estupimento de artéria. Muitos hipotireoidismos subclínicos, né? As pessoas, às vezes, não têm ideia porque no exame de sangue não está exatamente abaixo do nível mínimo, mas já não está no ideal. Às vezes, pode ser um fator de risco para a doença cardiovascular de estupimento das artérias. Não, e o que a gente tem achado, que a gente tem estudado, inclusive, nos nossos cursos, a gente tem visto com bastante frequência, é que ainda, às vezes, a pessoa tem T3, T4 normal, mas está com a tireoide subfuncional. Pode estar intoxicado com cloro, com cromo. É exatamente o que nós falamos aqui do primeiro... Eu estava dando uma abertura enquanto aguardava a sua chegada, falando exatamente do primeiro passo que fazemos sempre no nosso consultório em todos os casos. Primeiro, retirada de metais tóxicos. Porque isso impede a TSH produzida pela pineal, toda a cadeia de os eixos hormonais acabam sendo comprometidos. Esses metais tóxicos acabam entrando em receptores hormonais, interferindo na ação de vários hormônios, e às vezes o exame de sangue não dá alteração porque aquele hormônio danificado pelo metal tóxico, ele continua existindo, só que ele não está tendo a mesma ação de antes. Então, por isso, é muito importante que você também faça sua avaliação de metais tóxicos, além de você estar verificando os níveis hormonais. Quer dizer, um compete com o outro, principalmente o flúor, em relação à tireoide. Exato. Você pode formar um hormônio tireoideano, que é esse T, esse nome é T4, né? O que é T4? Porque tem quatro moléculas de iodo. De iodo. É. Então, pode acontecer desse iodo ser deslocado e ficar flúor no lugar do iodo. Na hora que você vai medindo o sangue, parece que é uma molécula funcional de T4, mas na verdade não funciona, porque está com flúor no lugar do iodo. Ele compete, né? Ele compete e ocupa o lugar, né? Ele ocupa o lugar. Além de ser um sacana fazer mal para a gente, ele compete e não deixa o iodo, que realmente é importante para a saúde. Então, quando a gente fala de doença das artérias, é muito importante você entender que é uma doença inflamatória. As pessoas não sabem disso, né? A doença das artérias que leva a entupimento, infarto, AVC, é uma doença inflamatória. Como é que você combate a inflamação? Com anti-inflamatórios naturais, né? Então, você tem com curcumina, por exemplo, com chá verde, né? São substâncias naturais que vão ajudar você que tem a placa de ateroma, né? Então, muitas das pacientes, talvez mais de 90% dos pacientes que tomam estatinas hoje em dia não deveriam estar tomando estatina. Aliás, dizem que a estatina é um dos piores venenos, né? Porque... É um dos piores venenos, porque ela vai combater uma substância fundamental até para manter a pressão arterial sob controle, que é a coenzima Q10. Quando você toma estatina, você está deixando de produzir coenzima Q10, que é fundamental no metabolismo energético das células, é uma substância antioxidante e ela ajuda a controlar a pressão arterial. Tanto que uma das coisas que a gente dá para quem tem pressão alta natural é a coenzima Q10, que é justamente a substância que vai baixar quando você toma a estatina. Essas são as grandes questões e as grandes dificuldades com a medicina ocidental, com o que a gente acaba estudando, com a medicina ancestral e com a física quântica. No caso da diabetes, nós estimulamos o pâncreas a produzir insulina. no caso da hipertensão, o diurético, ele enfraquece o rim. Nós temos que fortalecer o rim, porque o rim é a água que vai apagar o fogo do coração, pelo pentagrama da medicina tradicional chinesa. Então, são coisas que entram em choque, realmente, com a nossa prática clínica. Felizmente, a medicina integrativa está chegando a essa conclusão também. Com certeza. A gente tem que atuar em várias linhas diferentes, atrapalhando essa inflamação que acontece na parede da artéria, acabando com essa inflamação, com as substâncias naturais que eu comentei, com curcumina, com chá verde, e você controlar a ômega 3 é fundamental para o cérebro e para a parede das artérias também. O alho também é muito importante como elemento anti-inflamatório para baixar a pressão arterial. Também vai combater bactérias e fungos em excesso no organismo. O salsão ou aipo também é muito bom. Se você pega quatro talos de salsão ou aipo e faz um suco, isso vai ajudar muito na pressão arterial das pessoas que têm doença cardiovascular. Pode bater no liquidificador? Pode bater no liquidificador ou pode comer o próprio talo do aipo também. As algas japonesas também têm um efeito anti-impertensivo muito importante, principalmente o akami. O nabo branco, os japoneses gostam do nabo branco para não ter um efeito depurativo. Você tem essa informação, doutor? Tem um efeito depurativo, sim. Não tem efeito direto na pressão arterial como o aipo ou salsão, mas tem um efeito depurativo detox também. Detox. Para ajudar na fase 2 do detox. Entendi. Entendi. E só as pessoas que têm problemas relativos, que têm estatina, ou que estão com colesterol alto, estão, portanto, tomando estatinas, ou esses tipos de alimentos que o doutor está acabando de se referir, serve como uma dieta preventiva, uma dieta normal. Também serve como preventiva, sim. Serve como preventiva. Tanto para quem já tem pressão alta, as pessoas que têm pressão alta, elas devem fazer um programa de exercícios, leves a moderados, perder peso para diminuir a resistência insulínica, que é uma das principais causas de pressão alta e a resistência insulínica, que é o pré-diabetes. Na hora que você aumenta a sensibilidade da insulina, acaba com a resistência insulínica, você já está causando uma melhora na pressão arterial. Quando você perde peso, também vai acontecer isso. Quando você adota uma dieta anti-inflamatória e corta, por exemplo, o xarope de milho de alta frutose, que é altamente inflamatório, que vai aumentar também a resistência insulínica, aumentar a sua pressão arterial. Presentes em que tipo de alimentos, doutor? Todos os processados e industrializados. Todos? Até os pães. A maioria dos pães tem xarope de milho. E alimentos em gerais que não precisa de geladeira, que você compra no supermercado empacotado, encaixotado, refrigerante, sucos doces. Aqueles isopores que as crianças gostam. Exatamente, aqueles salgadinhos lá. Todos eles têm essas substâncias negativas aí. Principalmente xarope de milho de alta frutose. E no dia a dia, como é que a pessoa pode se alimentar? Proteínas, vegetais? O ideal é que ela coma proteína de animais orgânicos, carnes orgânicas, peixes orgânicos, frango orgânico, frutas e vegetais. Os vegetais que crescem acima do solo, principalmente tubérculos com moderação. Os melhores tubérculos é a batata doce, o inhame, a joquinha. A beterraba é excelente para controlar também a pressão arterial, porque ele aumenta o óxido nítrico. O próprio melancia, aquela parte branca da melancia, que você come a parte rosa e chega no final, no pé da casca, aquilo aumenta o óxido nítrico também, além da beterraba. Então, são alimentos que ajudam bastante na pressão arterial. E o óxido nítrico, ele funciona como um... Um vaso dilatador, dilata a parede da artéria. E engraxa também. Ele é um gás que ele é produzido e tem uma ação muito rápida, e ele faz dilatar a parede da artéria. E quando você vai envelhecendo, você vai perder essa substância e você vai ficando com a parede mais rígida e com menos capacidade dela se expandir mediante a alteração de pressão arterial. E a suplementação? Ômega 3? As principais é a ômega 3, a vitamina D de dado é fundamental, porque se você tiver baixa de vitamina D, é uma das causas de pressão alta. É a D3, não? A D3. A D3. Pessoas que já têm colesterol alto, por exemplo, uma coisa muito boa que você pode substituir em vez de tomar estatina, é você tomar o hexanicotinato de inositol ou a vitamina B3, B de bola. O hexanicotinato é um tipo especial de B3. Ou a B3 comum que é o ácido nicotínico ou niacinamida. Então o B3 em altas doses vai baixar o seu colesterol e os triglicérides se você tiver um colesterol muito elevado. Porque aí eu só sugiro que você faça isso se o colesterol for realmente muito alto e você tem uma doença genética, por exemplo. Mas isso tem que passar por uma consulta médica. Tem que passar por uma avaliação médica. E aí tem outros suplementos. Tem a pantetina que é um derivado do ácido pantotênico que também baixa o colesterol e os triglicérides. Na toquinase. Na toquinase ele vai ter uma ação muito boa para evitar o entupimento das artérias porque ele vai ter um efeito anticoagulante. Então eu uso muito na toquinase, por exemplo, no lugar daqueles anticoagulantes tradicionais que dão muito problema de sangramento. Então a toquinase é muito bom para isso também. O piquenogenol também tem esse efeito de controlar tanto a pressão arterial quanto evitar a formação de trombos também. Então você tem uma dieta anti-inflamatória com vegetais, legumes, verduras, com poucos tubérculos, evitar o máximo possível comer grãos e cereais. Principalmente os processados industrializados, principalmente aqueles que são sabidamente GMO, que são os transgênicos. Hoje a gente sabe que quase 100% da soja do trigo do Brasil são transgênicos. E multaram os índios. Estava ouvindo no jornal ver uns índios no Amazonas que começaram a pegar a floresta, começaram a produzir e eles produziram soja transgênica. É uma coisa absurda, 350 milhões. É uma coisa absurda, um absurdo. Tanto é que o Ministério agora está vendo que esquecer isso porque eles estavam fazendo o café, inclusive eles exportam para os Estados Unidos, pré-Europa, com um selo dos índios aqui do Amazonas muito legais. E foi até na hora do Brasil que eu vi isso, ouvindo no carro, no trânsito, 350 milhões. Uma coisa absurda de multa porque eles plantaram soja transgênica. Todo mundo está plantando soja transgênica aqui? É, não faz muito sentido, né? Nenhum sentido, né? Não tem mais soja não transgênica no Brasil. Por isso que eu não recomendo ninguém comer a soja, pelo menos essa soja que a gente tem no Brasil, a não ser que você consiga uma soja orgânica fermentada, né? Que é difícil pra caramba conseguir hoje em dia. É o natô, né? Afinal, na verdade, é o natô, vai ter que portar do Japão praticamente, né? Porque daqui não dá, né? Daqui não vai dar, a não ser que alguém está plantando orgânico aí e você consiga o natô daí, né? E nem os outros derivados, que é o shoyu, a própria... Ah, o shoyu que a gente ingere aí, esse shoyu de restaurante japonês, está cheio de glutamato monossódico, né? O que também é outra coisa. Outro veneno que o cérebro, né? Excita demais o cérebro e destrói neurônio. Missou também. Dizem que quando está processado o efeito deletério da manipulação genética fica reduzido, não é verdade? Ah, não. Não, não. Eu estava até vendo recentemente uns trabalhos recentes mostrando que o óleo de soja é o pior óleo vegetal processado de todos, por causa que é transgênico. Aliás, tudo... Fizeram estudo em ratos, mostrou, comparando com óleo de coco e outros óleos vegetais, o óleo de soja que mais deu doença e resistência insulínica no rato. Óleo de soja. Fizemos na semana passada, na sexta-feira passada, uma entrevista com o doutor Manuel Dutra, Manuel, imagina, Dutra, Manuel Fonseca, e o médico de Natal que veio aqui para o nosso curso de autismo aqui em São Paulo e acabei entrevistando ele na sexta-feira por conta do curso que teve, inclusive, no final de semana. E ele estava falando dos marcadores inflamatórios, do fibrinogênio, da insulina, enfim, de todos os marcadores inflamatórios. E da importância da detox de fígado, principalmente, como o primeiro passo para lidar com esse tipo de problema. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que é cada vez mais importante se preocupar com detox, sim, porque vários desses marcadores inflamatórios que portem a ser reativa, e teleosina C, esse fator necróstomo moral alfa, o próprio fator antinuclear, eles estão também, tem tudo a ver com a função do fígado. E se o seu fígado, hoje, ele faz o trabalho dobrado, né? Ele tem que lidar com as toxinas internas do seu corpo que já são geradas normalmente, tem que lidar com todos os metais tóxicos e derivados da indústria do plástico e do petróleo que você tem em contato, e tem que lidar com os medicamentos também, que também é toxina. Então, é muita coisa para o fígado resolver. Então, a gente precisa realmente ter um cuidado especial com o fígado, porque se ele não está trabalhando na sua máxima eficiência, esses marcadores inflamatórios todos aumentam mesmo. A questão do plástico não é só com o contato físico, não. Hoje, sabe-se que a quantidade de plástico que está indo para o mar e ainda indo para o peixe, para a agricultura, e etc., parece que é uma pesquisa, eu não posso afirmar aqui o quanto, mas do arroz branco tinha uma porcentagem plástico dentro do próprio arroz de pão de morto. Fora o arsênico que tem no arroz hoje em dia, que é para poder... Metal tóxico também. Que é um desinseticida, na verdade, é um inseticida que é colocado nos cilos, né? Um dos pesticidas que eles colocam lá tem arsênico. Arsênico, que é um dos metais tóxicos que a gente mais detecta no nosso consultório ali com nossas... E você sabe de uma coisa? Metal tóxico é causa de doença cardíaca que o cardiologista não sabe e também o glúten é em muitas pessoas o que está infartando muita gente. Glúten infartando? Tem gente que tem anticorpos contra o glúten para o miocárdio, ou seja, o músculo cardíaco e não sabe porque a gente não tem esse painel de exames no Brasil ainda. Mas o doutor Tom O'Brien desenvolveu esse painel de anticorpos, você consegue fazer nos Estados Unidos, mas não está disponível no Brasil ainda. Mas muita gente infarta hoje por causa de inflamação causada pelo glúten. Ou seja, pessoal, põe isso na sua cabeça. Se você esquecer tudo que falou aqui hoje, lembre-se que a doença das artérias que leva ao infarto é uma doença inflamatória e autoimune. E o glúten é um fator importante, fora tudo que nós falamos aqui hoje. Glúten e lactose, leite, né? Porque a caseína, como falamos aqui na abertura, estava enrolando o povo até se chegar. e aí estava falando do curso de autismo, a gente estava falando exatamente do problema do glúten e da caseína. É que a caseína é uma proteína do leite que tem semelhança estrutural com glúten, né? É, e ela acaba, ela não é digerida, ela acaba sendo algo profundamente inflamatório. que nós já falamos várias vezes aqui em programas anteriores, né? O leaky gut, e vai levar todo o processo autoimune. A inflamação constante. A doutora Alana está fazendo na clínica dele mensalmente um ciclo de palestras muito interessante. A primeira, eu não pude estar presente porque aconteceu junto com o curso de pulsologia chinesa que estamos promovendo aqui em São Paulo. promovendo aquela primeira turma e agora tem outras turmas, tem outras pessoas interessadas em fazer uma nova, fazer esse curso de pulsologia chinesa. A gente levanta pela artéria radial de ambas os braços 12 funções. E aí eu falo um pouco do princípio da medicina tradicional chinesa e muita prática de como se pegar pulsos. Tem mais de 20 pessoas interessadas, ontem no curso pessoas, a gente fez um anúncio, tem mais de 20 pessoas interessadas que também vocês podem entrar em contato pelo Facebook, pelo YouTube que a gente vai dar, nós vamos montar um grupo de discussão para saber data, local, inclusive pegar o pessoal, os médicos que vêm para o curso da nova ciência, talvez a gente faça uma sexta-feira próxima ali, nós estamos estudando. E no dia 26 de abril vai ter um outro evento na clínica do Dr. Alan e eu vou falar sobre acupuntura e pulsologia, obviamente, é uma palestra superficial, enfim, diante da profundidade do tema. O evento será das 19h às 21h, o endereço Avenida Dom Pedro, 620, em Santo André. As pessoas interessadas em participar desse evento devem escrever um e-mail para enfermagemhi arroba gmail.com Tem um telefone aqui que é do consultório. Sim, se você não pegou o e-mail pode pegar o telefone também é 4902 2038 e agendar a sua participação. Tivemos uma ótima participação na última palestra. Foi muito interessante, eu vi as fotos, eu não pude estar presente. Quem não pôde ver, agora está saindo uma vez por semana um pedacinho dessa palestra que eu dei. Semana passada saiu o primeiro trecho, essa semana vai sair o segundo trecho e são quatro trechos. Muito interessante, muito interessante. Está no seu canal. Está no meu canal do YouTube. E esse evento vai ser num local ali disponível? É próximo à clínica, na verdade é um prédio próximo da clínica e tem um auditório que a gente está fazendo esses eventos aí. E é gratuito? É gratuito, a única coisa que você precisa fazer até porque a gente tem um trabalho social é levar um quilo de alimento não perecível, arroz, feijão e tudo para a gente deixar como doação, e é só esse, é o único pré-requisito. E a palestra há quanto tempo que eu vou falar que eu nem sei. Você fala o tempo que você quiser lá, você manda lá. Não, imagina. A doutora Ana escreveu para mim que é a esposa do doutor Ana. É toda uma hora. Quanto tempo? Eu falei, para falar acupuntura e pulsoologia há uns três anos, mais ou menos. Então, de 50 minutos, acho que é. Porque aí deixa 10 minutos para tirar dúvidas. Eu também vou falar mais ou menos esse tempo também. Então, dia 26 de abril, no final desse mês, dia 26 de abril, uma sexta-feira, sexta-feira, né? O evento será das 19h às 21h, Avenida Dom Pedro, número 620, em Santo André, é 4902-2038. 4902-2038. A gente ia produzir o GC aqui, mas o Xerec, pô, chegou em cima da hora, chegou em cima da hora. Eu falei, tá bom, vamos começar o programa. Ele acha ruim, mas é verdade. Não foi você, não? Eu nem sei o que ele reclamou lá, mas também não... Dois minutos? 4902-2038, 4902-2038, ou e-mail enfermagem HR, de rato, i, arroba gmail, ponto com. Isso mesmo. Temos um minuto, doutor. Desculpe, o programa foi... A culpa foi minha, eu ia ter chegado atrasado, mas nesse último minuto eu queria deixar, então, muito claro para as pessoas, você que tem algum parente, você que tem doença coronariana, entenda isso, a sua doença coronariana ou suas doenças da artéria cerebral, isso vem de inflamação crônica. A inflamação crônica tem a ver com genes, sim, só que você pode silenciar os genes da inflamação... Silenciar, epigenética, né? É, epigenética, tão importante, né? A gente podia até falar desse assunto um dia, mais especificamente, de epigenética. Então, você pode silenciar os genes ruins e pode ativar os genes bons. Como é que você faz isso? Alimentação anti-inflamatória, tem vários vídeos no meu canal falando sobre isso, falamos aqui por alto, mas é alimentação com vegetais, legumes, verduras e carnes orgânicas, cortando cereais, açúcar e alimentos processados. E, dessa maneira, você vai ter muito mais saúde cardiovascular do que ficar simplesmente se preocupando em cortar as gorduras, porque a gordura do mal de verdade não é a gordura saturada, é a gordura trans ou gordura hidrogenada que estão nesses alimentos processados, tá? Então, existe muita coisa equivocada ainda no mundo médico a respeito dessas gorduras que, na verdade, não são do mal. A gordura saturada do coco, do abacate, a gordura ômega 9 do azeite de oliva, essas gorduras são muito boas para a sua saúde. O que vai te fazer mal à sua saúde é açúcar e gorduras artificiais. Então, entenda isso. A gordura do porco, inclusive, é indicada. A gordura do porco, a banho do porco, não tem o menor problema. O ovo, que tanto foi demonizado, o ovo, na realidade, é um alimento super importante, cinco ovos por dia, não vai aumentar o seu colesterol, a não ser em raras exceções de doença genética, mas 95% de pessoas não vai ter problema com o colesterol do ovo. Eu agradeço ao doutor Alan Dutra, que veio lá de Santo André, enfrentou um trânsito maluco para chegar aqui e eu agradeço também a sua participação, a sua audição, a sua atenção. Se gostou do vídeo, divulgue, vai subir para o YouTube, amanhã está disponível os nossos canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Dá para passar os... Passa o GC, olha lá, ele fica xingando, não adianta xingar, passa rapidinho, o tempo que você fala já passa. WhatsApp 977192266, é esse meu aqui para falar comigo, marcar consulta aqui comigo, tem o Além de Agulhas e o João Carlos Baldan canal do YouTube, loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, que é essa loja onde tem os produtos da Nova Ciência, que nós somos representantes, que os representantes estão disponíveis para profissionais quanto para consumidores finais. É isso. Agradeço ao Shereck, embora antes que ele, a barbinha dele já está balançando. Agradeço a todos pela audiência, boa semana a todos, sexta-feira estamos lá na TV Guarulhos e na próxima segunda aqui novamente. Boa semana a todos, até lá. Agradeço ao Sherecki Quanto mais mochilas se fecham,